O rapaz acabou de almoçar e palita os dentes na coberta O passarinho em cisca e joga no cabelo do moço Excremento e casca de alpeste Ah, eu acho feio palita os dentes E o rapaz só tem escola primária E fala errado que arranha Mas tem um quadril de moço tão sedutor Que eu fico amando ele perdidamente Rapaz desse gosta muito de comer ligeiro bife com arroz Rodela de tomate Ir ao cinema com aquela incrível fraqueza Para os pecados capitais Me põe tão íntima Palito Esgravata é meu coração de cabela Seu caminhão já tem pra mais de setenta Mas não aparenta nunca dar na pior Seu Damião e contem seu segredo Que eu sou muito tímido e me enganou muito só Ele falou bem o moleque sorrindo O nome disso menino é Borogodó Seu Damião é cabra diferente Está sempre na frente do mundo Está sempre na frente do mundo Está sempre na frente do mundo Está todo sábado na feijoada O nome disso menino é cabra diferente Seu Damião e contem seu segredo Que eu sou muito tímido E você nem me chorou Ele falou bem o moleque sorrindo O nome disso menino é Borogodó Borogodó menino O nome disso menino é Borogodó Borogodó menino O nome disso menino é Borogodó Borogodó menino é Borogodó Quando ele aberta a moderada se esquenta Está causando fila pra dançar forró E ele atende a clima pela seleta Com seu estímulo sem alteração Seu Damião é cabra diferente Está sempre na frente do mundo Que eu sou muito tímido e contem seu segredo O arda diz que a vida é boa Mas é uma só Seu Damião e contem seu segredo Que eu sou muito tímido E você nem me chorou Ele falou bem o moleque sorrindo O nome disso menino é Borogodó 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 menino O nome disso menino é Borogodó Cadê Lideró Borogodó menino O nome disso menino é Borogodó Borogodó menino O nome disso menino é Borogodó Para votar menino O nome disso menino é Borogodó Ah! Obrigado.